E aí, pessoal? Hoje era dia para o Brasil chorar a morte de 1.188 pessoas, número recorde de óbitos por causa da Covid-19. Em sua tradicional live, às quintas-feiras, no Facebook, numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro diz que está com saudade do futebol, um futebolzinho de sábado, como ele disse, e afirmou que depende só do prefeito Marcelo Crivella para que o Campeonato Carioca volte. Duvida? Ouça! Está nas mãos aí do prefeito Marcelo Crivella isso, do que depender do Ministério da Saúde, né? O Ministério também é favorável a dar um parecer nesse sentido, para que a gente pode assistir um futebolzinho sábado, domingo, até ajuda a deixar o povo em casa, menos estressado, né? É muito bom ver um futebol, e os jogadores querem, o que interessa é isso? Os jogadores querem voltar a jogar. É, tudo indica que um infame almoço de dois dias atrás deu resultado. O lobby funcionou. Hoje, sábio goleiro Fernando Parás, ídolo do Palmeiras, disse que um retorno do futebol agora não tem lógica. De que lado você está? O jogador do presidente da República, ou dos dirigentes de Vasco e Flamengo que almoçaram com Jair Bolsonaro? Comente aqui no vídeo e se inscreva, tá bom? Um abraço.